Estamos na fazenda Coqueiral, no município de Corumbá de Goiás, aos pés da Serra dos Pirineus. Essa propriedade apostou numa mudança radical. Antes eram criadas muitas vacas leiteiras, que juntas produziam cerca de 5 mil litros por dia. Agora a quantidade de animais reduziu. 12 vacas estão em lactação e produzindo 200 litros. Mas existe uma explicação lógica. A busca de um leite de melhor qualidade para a fabricação de queijos artesanais. E o processo para ter um leite tipo A começa no pasto. As nossas vacas são alimentadas somente com capim tífton. Mesmo na época da seca, nós temos aqui 24 piquetes irrigados. Então as nossas vacas não se alimentam de outro tipo de produto de complementação alimentar. Então nós temos um trabalho junto com esse capim que ele chega a produzir 23% de proteína. Então a gente complementa só com sal mineral para que a nossa vaca já produza um leite diferente. O melhoramento genético dos animais, a raça que vocês optaram, também influencia no sabor, por exemplo, do queijo de vocês? Nós temos um melhoramento genético aqui, onde o proprietário da fazenda, Lourenço Peixoto, ele vem buscando a tríplice mistura de raças, que é o gado gérsei, o gir e o holandês. Então hoje nós temos um animal da raça kiwi-crois, que é conhecido como kiwi. E isso faz com que também faça essa diferenciação da qualidade do nosso leite. Tá vendo aí? O pasto é dividido em piquetes e todos têm sistema de irrigação por aspersão, para manter o capim verde o ano inteiro. Duas vezes por dia o rebanho vem para a ordenha. Tudo é mecanizado e ninguém tem contato com o leite. Em 2020, investiram na fabricação de queijo artesanal, tanto que conseguiram um selo arte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com a criação do selo artesanal em 2019, através desse projeto do Ministério da Agricultura, a gente viu uma porta para poder comercializar um produto, um produto de qualidade, um produto extremamente específico aqui da região da Serra dos Perineus, aqui de Corumbá, e que possa ser levado a todo mundo. Esse é o mercado promissor, que movimenta campo e cidade, fortalecendo o turismo e as áreas culturais e sociais de diferentes localidades do país. Os selos de identificação artesanal são certificados para garantir a qualidade de alimentos de origem animal produzidos de forma artesanal. A receita e o processo de fabricação apresentam características das tradições e culturas regionais. É uma forma de valorizar o lugar onde o alimento é produzido. Aqui em Corumbá, é um queijo coalho. E a receita existe há mais de 150 anos e veio lá do Ceará. Todas as pessoas que conhecem o nosso produto, a primeira coisa que falam é que nunca tinham provado nada igual. E com um sabor fantástico. O modo de preparo é bem diferente entre os dois queijos produzidos aqui. O principal é o Sofia e tem também o Rosália. Aqui em uma a gente dá uma pré-cozida nele, que é o Sofia, que é esse daqui. A gente dá uma pré-cozida nele, esse é o diferencial dele. E a maturação dele também é em temperatura ambiente. A gente deixa ele na sala de maturação e ali ele fica por 15 dias. O Rosália mesmo, ele é feito com leite cru e a maturação dele é em refrigeração. Ele tem que ficar de 0 a 10 graus. Essa é a temperatura que ele tem que ficar. E ele vai ficar por 60 dias e assim em diante. O momento dele sair para a venda é 60 dias. Então assim, é o tempo de maturação. A fazenda fica a 1.200 metros de altitude. A temperatura média aqui na região durante o dia é de 32 graus. E a noite faz frio. A temperatura cai para 12 graus. De acordo com a mestre queijeira, essa variação no clima influencia na qualidade do leite. E também no sabor do queijo. Segundo a Agrodefesa, Goiás tem nove queijarias artesanais em funcionamento. E por isso resolvemos conhecer uma outra, que fica na fazenda Santa Clara, em Apadiânia. Aqui acompanhamos o processo prático de produção do queijo artesanal. Nas queijarias, a higiene dos ambientes é uma questão muito séria. E tudo é seguido à risca. Depois de ordenhado, o leite vem para este tanque de aço, que é aquecido. E quem conta o passo a passo é a dona Janete. O leite, ele vem diretamente da sala de ordenha. Então, o queijo é um leite fresco. Ele vem para este tanque. Neste tanque, ele é aquecido entre 63 a 65 graus. Fica 30 minutos nessa temperatura. Depois, ele é resfriado a 42 graus. Em que a gente coloca um fermento, o que a gente chama, é um fermento liofilizado. É um fermento que vai direto para o leite, para dar aquelas características no leite, mais um queijo mais saboroso. Depois, a gente coloca o coagulante nesse queijo, nesse leite. E ele é mexido e tem que aguardar em torno de 40 minutos. 40 minutos depois de adicionar o coagulante, é preciso fazer a prova. Para saber se o leite está no ponto para a coalhada ser cortada. Se estiver firme, a gente corta a massa com as liras, né? A gente corta no sentido horizontal e sentido vertical. Depois, a gente começa a mexer dura dessa massa. Esse corte é um ponto bem detalhado, bem importante, porque é o momento que eu vou cortar para que a coalhada, para que ela comece a expulsar gradativamente o soro. Depois disso, acontece a mexer dura que nós falamos dessa coalhada. Em seguida, a massa é colocada em formas, com um tecido especial que aguenta a pressão, que é feita para espremer ao máximo a massa. E tudo aqui é manual. Haja força para retirar todo o soro. Logo depois, a massa volta para a forma. E fica nessa prensa com um peso para deixar o queijo ainda mais firme e para que o soro escorra mais. E o alimento ainda não recebeu sal. Sabe por quê? Os queijos precisam ser mergulhados na salmoura. Essa água fervida com bastante sal por 10 horas. Após esse tempo, as peças vão para a câmara fria, passar pelo processo de maturação. Os queijos fabricados aqui são maturados na câmara fria. Por quê, dona Janete? Isso, eles são maturados porque na câmara fria você consegue controlar a temperatura e uma das questões que é necessária é a questão da umidade. Então aqui eu tenho o controle da umidade e da temperatura. E aqui também tem experimentos. A dona Janete vai mostrar para a gente agora alguns queijos diferentes. A gente vê esse aqui, uma cor mais marrom, esse outro preto. Que queijo é esse? Esse é um queijo que nós estamos testando com jabuticaba. Como foi na época agora, está na época das jabuticabas, ele foi imerso numa quantidade de jabuticaba com um pouco de cachaça. Então ele absorveu, vamos dizer, esse aroma da jabuticaba como da cachaça e criou essa casca, essa cor característica da jabuticaba. E esse queijo bem escuro mesmo, ele é até do lado do preto, né? Isso, é mais um teste que nós fizemos também. Esse aqui é um queijo que foi maturado, imerso no café com um pouquinho de mel e de cachaça. A gente percebe, dona Janete, que tem o queijo maturando normalmente, sem nenhuma cobertura. E esse que está com filme plástico, também está fazendo teste com ele? Exatamente. Esse aqui é mais um teste que está sendo feito, né? Quando tem esse filme, esse plástico que a gente coloca em cima do queijo, né? Envolvendo o queijo, ele continua o processo de maturação, só que mais devagar, mais lento. O processo está mais lento. Então aqui eu estou testando porque eu quero um queijo mais macio, com uma certa cremosidade. Dona Janete, a gente observa que tem bastante gordura. Por quê? O leite mais gordo? Isso, o nosso leite aqui, foi até feito o teste, ele é um leite gordo. Ele tem muito extrato seco, que a gente fala, total. Que é a gordura, a proteína, que são altos. Então esse queijo, ele fica com esse gosto, vamos dizer, amanteigado. Bom, então a gente vai experimentar agora para saber um pouquinho desse sabor. Como que é terroir? Terroir. Terroir. Maravilhoso. E lembra mesmo o sabor mais amanteigado. Queijo, gente, com um cafezinho quente aqui na roça, vendo essa paisagem. Bom demais. Uma delícia mesmo. E o queijo vai bem com um cafezinho, com um bom vinho. Com um bom vinho e uma boa companhia. Com certeza. Com um bom vinho e 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 um bom vinho. Obrigado.